Olá, bom dia! 5G chega a mais sete capitais na próxima segunda-feira. Contra a raiva animal, Ministério da Agricultura orienta a vacinação do rebanho para controlar morcego transmissor da doença. E o que iria para o lixo se transforma em fertilizante e gás. Programa incentiva a sustentabilidade em escolas do país. Quinta-feira, 15 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A tecnologia 5G chega a mais sete capitais na próxima segunda-feira. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo para a gente as informações. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, liberou a tecnologia 5G para algumas capitais. No caso, Aracaju, em Sergipe, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Maceió, em Alagoas, São Luís do Maranhão e Teresina, no Piauí. A partir do dia 19 deste mês, portanto, ou a partir da próxima segunda-feira, o 5G poderá ser ativado nessas sete capitais pelas operadoras qualificadas no edital de licitação. As prestadoras Claro, Tim e Vivo deverão ter um número mínimo de estações do 5G nessas sete capitais ativadas até o dia 28 de novembro. A ativação será possível com a desocupação da faixa da frequência de 3,5 GHz, que até então vinha sendo utilizada para a transmissão do sinal das antenas parabólicas. Com isso, quem recebe as transmissões de TV por este meio deverá fazer a adaptação do equipamento para evitar possíveis interferências. Com isso, inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal poderão solicitar gratuitamente o kit utilizado para fazer essa adaptação. Lembrando que outras 15 capitais brasileiras já contam com estações ativadas do 5G já em funcionamento. É com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Um programa que transforma lixo em fertilizantes e gás vai ser levado para escolas de todo o país. Os equipamentos já são usados no Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Jéssica Gonçalves. Nesta etapa do programa Escolas Mais Verdes, serão investidos 100 milhões de reais para a instalação de biodigestores em cerca de 200 escolas de todo o país. Os biodigestores são equipamentos que produzem biogás e biofertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Assim, as cascas e sementes, por exemplo, que iriam direto para o lixo, geram combustível que pode ser usado no preparo da merenda escolar, substituindo a compra de botijões de gás. Já o biofertilizante líquido pode ser utilizado em hortas, pomares e nos jardins das escolas. A ideia nasceu na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, em 2019. Só no município, a previsão é que os biodigestores sejam instalados em mais de 20 escolas públicas. Na escola, a gente percebe que ele ultrapassa os limites da sala de aula, deixa de trazer o assunto meio ambiente só como uma teoria, para trazê-lo para a prática do dia a dia. O Vinícius, aluno de uma escola da cidade, aprendeu a trabalhar com o biodigestor e decidiu compartilhar o conhecimento com a família. Eu já levei para casa o biofertilizante, eu já contei em casa, eu expliquei várias vezes esse projeto para os meus pais, e eles já contaram para os colegas de trabalho, eu já contei para minha avó, para o meu avô, e meu avô inclusive usa. A ideia é expandir o programa Escolas Mais Verdes para cerca de 7 mil escolas em todo o país. A previsão é de um investimento total de 300 milhões de reais. Escolas públicas ou particulares que adotem práticas de sustentabilidade também poderão requisitar o selo Escolas Mais Verde. A certificação é um reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente, e o objetivo é estimular a educação ambiental dentro e fora das salas de aula. A partir do momento que uma escola ganhou um selo, ela começa a ser reconhecida no Brasil, e a gente difunde toda essa informação, e outras escolas vão poder replicar aquelas ações, e assim a gente vai trazer cada dia mais meio ambiente para dentro das escolas. A partir de 1º de novembro, os agricultores familiares que desejarem acessar políticas públicas do governo vão ter de emitir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Ele vai substituir a declaração de aptidão ao PRONAF. Aqueles que estão com as inscrições em dia vão ter a documentação atualizada para o novo sistema de forma automática, quando a validade do cadastro anterior se encerrar. Para começar os trabalhos, o Emerson tem que se preparar. Equipamentos de proteção, como a roupa branca e larga, máscara, botas e luvas, são indispensáveis. A apicultura é a atividade de criar abelhas e explorar a produção com o intuito de usufruir renda. Há mais de 10 anos, Emerson e sua família se dedicam à apicultura nesta propriedade, na cidade de Formosa, e o negócio vem crescendo. Ser apicultor é a mesma atividade rural de ser agricultor. É uma atividade que engloba a agricultura familiar, no caso. De acordo com o último censo agropecuário de 2017, cerca de 77% dos estabelecimentos rurais no país são de agricultura familiar. Desde 2006, produtores como Emerson foram reconhecidos por lei no Brasil e tem um documento de identificação, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP. Também são beneficiários da DAP pescadores, artesanais, extrativistas e quilombolas, por exemplo. A declaração funciona como uma identidade e é uma espécie de porta de entrada do pequeno agricultor às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. E para melhorar esse sistema de registro, neste ano o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está implementando o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Através dos cursos que estão sendo disponibilizados gratuitamente, todo mundo está sendo bem treinado para recepcionar os agricultores familiares. Essa nova ferramenta trará mais transparência e segurança jurídica, pois permitirá o cruzamento de dados com outras bases de dados do governo federal. O assunto agora é economia. Em evento para empresários em São Paulo, o ministro Paulo Guedes afirmou que o país pode ter crescimento de 3% neste ano. Nós criamos 16 milhões e 700 mil empregos. Nós estamos criando mais empregos que a economia americana. Os americanos criaram 5 milhões e 900 mil empregos. Nós criamos isso de empregos formais, mas criamos quase 10 milhões de empregos informais. Nós estamos criando 700 mil empregos por mês. 200, 300 formais e 400, 500 informais. Então, o Brasil está decolando de novo, bombando o setor de serviços. Vocês estão vendo isso, vocês estão vivendo isso. Vem o Black Friday, vem a festa de fim de ano, vem a Copa do Mundo. Está tudo vindo por aí no caminho ainda. Então, o Brasil vai continuar subindo. Pode chegar a 3% este ano. Quem for solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, não precisa mais ir a uma agência do INSS e passar pela perícia presencial. A análise dos documentos agora pode ser feita online. A novidade vale para quem for entrar agora com pedido de incapacidade temporária ou para quem já tem perícia agendada e quiser trocar para análise documental. Mas a opção só está liberada para locais em que o tempo de espera para a perícia for maior do que 30 dias. E para casos em que o afastamento seja de até 90 dias. O segurado pode solicitar uma análise documental do seu requerimento sem a necessidade de se deslocar até uma agência para fazer a perícia médica. Isso vai acelerar o tempo de concessão do seu benefício. A regra não vale para casos de acidentes de trabalho. Para fazer a solicitação, é preciso acessar o aplicativo do Meu INSS, pelo celular ou pelo site. Dentro do site, é preciso clicar em Agendar Perícia e depois em Perícia Inicial. E o sistema já te pergunta se você está apto a fazer a perícia de forma virtual. Para que a análise seja feita, é preciso entregar o documento médico legível e sem rasuras, emitido a menos de 30 dias da data de entrada do requerimento, com o nome completo do paciente, data de início do repouso e o prazo estimado de afastamento. O documento precisa ter também a assinatura do profissional com carimbo de identificação, o registro do Conselho de Classe, como o Conselho Regional de Medicina, e informações sobre a doença ou a CID, a classificação internacional de doenças. Quem já pediu a perícia presencial pode fazer a troca. Neste caso, a perícia agendada será cancelada, mas a data de entrada do requerimento inicial será mantida. Há perícias agendadas para 2023, para final de 2022, e são pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que precisam do benefício. O INSS alerta que mesmo com o pedido feito de forma online, a concessão do benefício não é automática. Assim como na perícia presencial, apenas com a testada do médico e os documentos complementares que comprovam a doença, é que o médico perito vai definir se a pessoa tem direito ao benefício ou não. Se a documentação apresentada não for suficiente, a pessoa pode ser encaminhada para a perícia presencial. Termina amanhã o prazo para estados, municípios e o Distrito Federal complementarem a documentação para solicitar o recurso do transporte público urbano gratuito de idosos. A documentação pode ser conferida na plataforma Mais Brasil. Até o momento, foram recebidas 797 propostas. Serão destinados R$ 2,5 bilhões em recursos da União para auxiliar no custo da gratuidade de maiores de 65 anos em transporte público, coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. Desde o início de setembro, o Brasil já tem material biológico para desenvolver vacina nacional contra a varíola dos macacos. No programa de Rádio à Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações falou sobre a importância de criar um imunizante adequado às condições do país. Adaptada primeiro à realidade brasileira de como ela está sendo desenvolvida aqui no país. Hoje nós já temos mais de 5 mil casos. Isso já acende uma luz de preocupação e a gente tem que ter prontidão para responder. Ou seja, a varíola dos macacos aqui no Brasil vai ter um tratamento em função da especificidade que ela está acontecendo no país. Isso nos dá uma capacidade, inclusive, de atender países próximos. O Ministério da Agricultura faz um alerta para diminuir a ocorrência de raiva em herbívoros. Por isso, orienta aos produtores rurais vacinar o rebanho e controlar o principal transmissor da doença, o morcego. A raiva dos herbívoros ocorre em bovinos, equinos, ovinos e caprinos. É uma doença que não tem cura, causada por um vírus que afeta o sistema nervoso do animal e que leva à morte. Além da vacina, é preciso controlar o agente transmissor. O principal é o morcego vampiro, que se alimenta do sangue de bois, cabras, ovelhas e cavalos. O controle da população do morcego é uma das formas de evitar a contaminação dos rebanhos. Como o morcego gosta muito de voltar no mesmo animal, esse animal fica constantemente... Você vê o rastro de sangue desse morcego. Então, o produtor que observou a espoliação nesses animais, contactou a Secretaria de Agricultura, que a gente consegue ir na propriedade para poder verificar os fatores, onde que esse animal, onde que esse morcego está ficando, tentar fazer alguma atividade de captura e orientar o produtor o que fazer. O Ministério da Agricultura elaborou na internet um material de divulgação para padronizar as ações para o controle da doença. No ano passado, foram registrados 660 casos de raiva em ruminantes. Algumas características identificam o animal doente, que se isola do rebanho e ainda tem dificuldade para andar ou ficar em pé. Aqui no Distrito Federal, o rebanho está com a vacinação da raiva em dia. Como surgiu um caso de raiva humana, até mesmo os animais capturados em vias públicas estão sendo imunizados. Precisa de um reforço 30 dias após a primeira dose e depois a gente realiza o reforço anualmente. E a dose é 2 ml, administrada por via subcutânea ou intramuscular. Para mais informações, basta ligar para o número 0800 704-1995. A ligação é de graça. E a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho